Não, eu vou colar, eu vou colar, eu vou colar, eu vou colar no mercado aqui essa semana só. Pior que eu já fui hoje, hein, no mercado. Ah, nem se não tem, não. Esse tem a cerveja fresca. Porque eu fui hoje, eu fui no... Caralho, moleque, eu sei comer geral, nem sei porquê. Sem motivo mesmo, foda-se. Porque a gente come e não explica. Oh, o sereíta faz um belo chup-chup, hein. Porra, tá maluco. Tá. 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 Tá, agora é aquela hora que eu preciso encontrar viaturas da polícia, né, mano? Ambulânciazinha, show aqui. Vai ter sanguinho pra gente levar. Sangue, sangue pra viagem. E aqui polícia. Nice. Mais uma plaquinha só aí. Trolletze. Trolletze. Não, não, não. Ah, mano, a gente escolhe só dois pra chupar e aí só adianta chupar os dois do mesmo. Ó, por exemplo, eu posso chupar aquele lá de trás, ó. Vou tentar ir nele. Ah, mas ele já vai ficar na área do... Ó, esse aqui vale a pena eu chupar. Esse e os roxinhos, ó. Tem um roxinho ali, ó. Que? Mas por que eu tô... Ué, mas eu sou amigo deles, gente. Como assim? Eles gostam de mim, eu sou linda. É, eu fui caguetado, não entendi, não. Eu sou linda? Por que ele me caguetou? Não entendi, gente. Não é minha passiva é não ser caguetado? Ué. Não entendi. Tem como, mano. Tudo bagulho de movimentação no game é muito quebrado. Nossa senhora. Nossa senhora. Não entendi. Não entendi. Não entendi. O que ele me cagutou? Não entendi. Não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse bagulho é muito pequeno. Vamos lá. Ai, caralho. Vamos testar, vai. Mano, esse jogo, velho. Não é possível isso, mano. Olha isso, mano. Olha, mano. Esses NPCs, velho. Não pode ser tão desequilibrado assim, mano. Meu Deus, velho. Mano, esses NPCs são muito fortes, velho. Que parada bizarra, mano. No Prometer. Ih, rapaz. Tem radarzinhos por aqui, hein. Cara, o mapa do jogo é muito bonito, bicho. É surreal de legal. Que coisa louca, né? Que que... Mano. Esse jogo, velho. Boa, caralho. Vamos. Não, mano. Os NPCs são total quebrados nessa bagaça aqui. Eu nunca vi isso, mano. Aqueles NPCs da polícia ali é muito forte, mano. Só, sei lá. Talvez em squad seja da hora. Porque você escolhe um, foca. Cada um mata um. Beleza, né, mano? Solo o bagulho é impossível, mano. Pior que não ficou muito legal pra mim, não. Porque eu me coloquei numa posição meio aberta. Tem gente correndo apavorada lá embaixo. O bom é que os barulhos do jogo... Tipo, tem bastante coisa no jogo que meio que mostra pra gente o que tá acontecendo, né? Tipo, movimentação dos NPCs e tal. Essa treta não é muita vantagem pra mim, só. Eu tô com um bônus de ataque melee, tá ligado? Eu tô no máximo do meu ataque melee. Mas, mano, é muito bosta esse ataque melee. Eu tô com um bônus de ataque melee. Pelo menos eu tô aprendendo a andar pelos telhados, né? Deixa eu pensar melhor, né? Ah, mano, eu vi os dois. É, aquele ali de cima. Ah, não. Aquele morreu. Tinha um ali embaixo, né? Que é esse que fugiu depois que eu snipei. Como que eu tô de... Inclusive, tá, beleza. Eu tô com duas snipers, velho. Por algum motivo, sem a menor explicação, eu tô com duas snipers, mano. Por que que eu tô com duas snipers, mano? Meu Deus, velho. Dropei arma errada, chat. Eu tô com duas snipers. O que é isso? 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 O que é isso?